Uma mulher de 25 anos, ela foi assassinada a facadas no bairro Alegre, em Timóteo. De acordo com a polícia, o suspeito da ação criminosa é o namorado dela, um rapaz de 26 anos. Após o crime, ele tentou tirar a própria vida, né? Gente, que tragédia, hein? Vou chamar o Marcos Lessa, que tem os detalhes. É, Marcos, você começa com um caso pesado que vem lá de Timóteo, né, meu amigo? Bom dia pra você, excelente semana pra gente. Olá, Nico. Uma excelente semana pra você também, pra todos que nos assistem. Pois é, esse feminicídio foi registrado na tarde do último sábado, na Rua 13, no bairro Alegre, no município de Timóteo. Segundo a polícia militar, Nico, esse rapaz de 26 anos estaria inconformado com a decisão da namorada de 25 anos, porque ela queria terminar o relacionamento e aí ele ficou inconformado com aquela situação. Os dois, ambos, chegaram a conversar na manhã de sábado e durante o bate-papo, ele pegou uma faca e deu vários golpes contra a namorada. A equipe do SAMU foi acionada e assim que a equipe chegou no local do crime, constatou que a jovem já estava sem vida. Bom, segundo a polícia militar, esse rapaz foi encontrado caído ao lado da namorada com uma faca nas mãos, porque ele teria tentado tirar a própria vida. Ele foi socorrido e levado para um hospital em Coronel Fabriciano, onde segue internado. Esse rapaz, segundo militares, tem várias passagens pela polícia por vários crimes e agora ele está internado, segue internado em estado grave e o corpo da jovem, né, da sua namorada de 25 anos foi levado para o IML de Ipatinga, Nico. É, Marcos, é uma tragédia, né, para as famílias, né, amigo? É o feminicídio e também a pessoa tentar contra a própria vida, né? Que tragédia, viu? Ficou quente aí a região, né? Que tristeza. Obrigado, viu, Marcos?